Dezembro de 2021 A temporada já tá a todo vapor, mas ainda tem cara nova aparecendo pelo Fortaleza Alô, torcedor do Leão, eu sou o Luiz Henrique Meio de campo, tenho 20 anos, vim para somar, vim para ganhar títulos Tá aí, tá apresentado o Luiz Henrique Carioca e cria do Ninho do Urubu, o jogador vem do campeão brasileiro e da Libertadores da América em 2019 Ele sai pela primeira vez do Flamengo em busca de novos áreas e vem aqui para o Leão O jogador tem pouca bagagem no profissional e é uma aposta da diretoria do Fortaleza O volante foi anunciado há um mês, mas o rubro negro quis manter o jogador até o fim da disputa da Taça Guanabara O Leão conseguiu a liberação antes da final e enfim ele se juntou ao grupo e ele gostou do que viu Eu conheço muito bem o Fortaleza porque eu já via nas redes sociais, é uma torcida muito apaixonada Que sempre lota os estádios e fiquei sabendo que é uma estrutura extraordinária e eu vi, pude ver pessoalmente O volante vem de uma boa safra do Flamengo, de jogadores como Renier agora no Real Madrid e Lincoln que ainda continua no rubro negro Jovem ele promete muita intensidade e vai aprender com um professor bastante experiente Eu garoto, como você disse, tenho apenas 20 anos e o Rogério Senna já experiente Tantos títulos que ele já ganhou e já está há um tempo no Fortaleza e todos amam ele aqui dentro E a expectativa é a maior que tem e eu vou depositar tudo o que está depositando em mim Eu vou mostrar dentro de campo que valeu a pena e que valerá a pena E só tem que aprender com o Rogério Senna e a todos do Fortaleza Luiz Henrique fez 50 jogos em 2019 e marcou 4 gols Com o sub-20 do Flamengo foi campeão do Brasileirão, Supercopa do Brasil e da Copa São Paulo de Futebol Júnior O contrato do jogador com o Fortaleza vai até dezembro de 2021 e ele chega pronto para atuar onde for preciso Esse ano no profissional ainda lá no Flamengo, pela Atação Guanabara, eu joguei de 10 Mas joguei 3, 4 jogos Mas estou mais acostumado, até porque ano passado eu joguei o ano todo de segundo volante A jogada de segundo volante Mas o que o professor Rogério Senna precisar eu estou disposto A aposta do Leão não deve entrar em campo nos próximos desafios do Fortaleza Vai ter mais tempo para adaptação e evolução no elenco Entre as expectativas que se acumulam na cabeça de Luiz Henrique, um especial Sentir o clima e o calor da torcida tricolor pessoalmente Estou me sentindo muito feliz com essa torcida, como eu falei, que é apaixonado E eu estou vendo que gostaram da minha contratação E eu vou depositar toda a confiança que estão colocando em mim dentro de campo, tenho certeza disso E não só como sábado, como quinta-feira na Copa Sul-Americana eu estaria lá torcendo E se Deus quiser vamos passar para a segunda fase E olha quem está do meu lado aqui, o craque André Almeida Beleza André, boa tarde amigo Para repercutir essa e outra contratação do Fortaleza Primeiro sobre Luiz Henrique Eu falei meio campo, né, para chamar a reportagem Meio campo entende-se por meia camisa 10 Porque a gente viu ele fazendo uns golzinhos Ou volante Porque ele foi anunciado como volante E no crédito ali embaixo na tarja apareceu Luiz Henrique volante O que o Luiz Henrique é no que pode contribuir para o Fortaleza, André? É isso mesmo, Marcos, ele chamou a atenção também justamente por essa característica de polivalência, né Ele é meia de origem, camisa 10 Mas atua também como volante, como jogador de saída ali no meio de campo Podendo atuar no esquema que o Fortaleza tem atuado desde o ano passado Com só dois meio-campistas Ou então naquele outro formato que o Rogério Senna tem começado a testar Nesse começo de temporada em que usa o camisa 10 centralizado Luiz Henrique por essa polivalência Acabou também sendo um dos destaques para ser contratado pelo Fortaleza E antes de ontem, André, o clube anunciou um reforço Pegando até todo mundo de surpresa, né? Porque ninguém esperava esse anúncio Mattson, atacante que vem por empréstimo do Corinthians É outra aposta, podemos dizer Jogador novinho também É outra aposta do time aí para esse ano? É outra aposta Jogador de 20 anos que chega por empréstimo junto ao Corinthians, né? Contrata até o final dessa temporada Mas que tem um destaque, Marcos O Fortaleza tem um valor de compra fixado Ao final do contrato, se o Mattson tiver um bom desempenho O Tricolor vai poder comprá-lo junto ao Corinthians Ele é um atacante de velocidade Joga pelos lados do campo Jogador que dá muita profundidade De habilidoso, de bom drible Canhoto, de bom contra um Chega para suprir uma lacuna que o Tricolor tem no elenco Que é essa de atacantes de velocidade É o tipo de jogador que o Sene tem pedido muito, né? Tem dito muito que falta jogador ainda para compor o elenco E principalmente velocistas O Mattson já chega para suprir um pouco essa falta Para suprir essa falta, mas é importante destacar E essa é uma preocupação de muitos torcedores do Fortaleza Com a chegada do Mattson, o Fortaleza não vai contratar mais ninguém? Não é isso Segue no mercado buscando ainda pelo menos mais um ou dois atacantes de velocidade Mas como você falou, pela necessidade Pela urgência de conseguir aumentar a quantidade de jogadores para o elenco À disposição do Rogério Sene O Tricolor acabou acertando com o Mattson Que foi também aprovado pelo treinador Tricolor Este é o André Almeida Qualquer nova informação é só acessar o globoesport.com.br Se é equipe da qual o nosso André também faz parte Qualquer informação que a gente tinha Ele já coloca lá para a gente ficar muito bem informado Obrigado pela participação André Valeu Matts Não esqueça que amanhã tem muito mais Globo Esporte Muito mais informação E às quatro e meia da tarde ao vivo